Senta no cavalo só pra levantar o rabo Senta no cavalo só pra levantar o rabo Senta no cavalo só pra levantar o rabo E aí, calconeado Checauzinho dobrado E aqui no rodeio Cheio de querer ser pião Civela na calça Engraxa seu sapato E paga de machão Aê, calconeado E aí Senta, eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Vai, calconeado Senta no cavalo só pra levantar o rabo Senta no cavalo só pra levantar o rabo Senta no cavalo só pra levantar o rabo Vai, velho, vai Senta no cavalo só pra levantar o rabo Vai, vai E aí, calconeado Anda de picape Com o chifre colado no cavalo Com a carroceria cheia de macho Enquanto isso lá em casa A patroa só com o ricardão Até essa hora Aê, calconeado Aê, calconeado Senta no cavalo só pra levantar o rabo Senta no cavalo só pra levantar o rabo Boa, coi, coi Tornado Aê, calconeado